Juiz 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 Prata 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 Banhar 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 Fonte 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 Tecnologia 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 Pintura 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 Barco 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 Pintura 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 Juiz 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 Fonte Tecnologia Tecnologia Pintura Pintura Barco Barco Senhor Senhor Colheita Colheita Conto Conto Faço 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 Tambor 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 Advogado 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 Efeito 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 Amavo 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 Nuvem 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 Abaixo 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 Opinião 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 Empredor Empredor Emperador Emperador Sentido 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 Faço Faço Tambor Tambor Advogado Advogado Efeito Efeito Amado Amado Nuvem Nuvem Abaixo Abaixo Opinião Opinião Imperador Imperador Sentido Sentido Facto 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 Clima 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 Frase 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 Portão 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 Solitário 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 Operação 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 Honestidade 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 Apreciar 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 Pato 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 Rapidez 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 Facto Facto Clima Clima Frase Frase Portão Portão Solitário Solitário Operação Operação Honestidade Honestidade Apreciar Apreciar Pato Pato Rapidez Rapidez Queimar 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 Cinzento Remo 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 Cintavo 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 Metron 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 Calendário 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 Vidro 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 Certamente 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 Lixo 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 Queimar Queimar Tratar Tratar Cinzento Cinzento Remo Remo Centavo Centavo Meteor Meteor Calendário Calendário Vidro Vidro Certamente Certamente Lixo Lixo Pipoca 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 Aguarde 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 Serias 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 Milhão 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 Asa 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 Largo 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 Resultado 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 Troca 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 Esforço 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 Pipoca 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 Aguarde Aguarde Serias Serias Milhão 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 Asa 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 Largo Largo Resultado Troca Esforço Chocar Ferramenta 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 Geral 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 Retorna 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 Rezo 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 Uivo 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 Pol 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 Organização 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 Escolher 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 Verifica Escolher Desc Ferramenta Ferramenta Geral Geral Retorna Retorna Rezo Rezo Uivo Uivo Polo Polo Organização Organização Escolher Escolher Verifica Verifica Gordura Gordura Valioso 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 Movistar 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 Caliz Provista 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 Em vez, bonito, 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 bonito. Tribunal, tribunal, tribunal. Empurrado, 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 empurrado. Comunicação, comunicação. Comunicação, comunicação. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Instructor. 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 Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. futuro, valioso, valioso, revista, revista, em vez, em vez, bonito, bonito, tribunal, tribunal, empurrar, empurrar, comunicação, comunicação, arma de fogo, arma de fogo, instrutor, instrutor, futuro, futuro, borda, 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 respirar, 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 cultura, 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 chuva, 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 monstro, Mostro Acidente Escritório Dimitzi Limite Especial 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 Músico 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 Borda Borda Respirar Respirar Cultura Cultura Chuva Chuva Monstro Monstro Acidente Acidente Escritório 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 Músico 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 Cavalheiro 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 Nível 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 Preders 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 Curtátil 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 Cumprimentar 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 Carteira 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 Lápis 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Já 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 Dentro 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 Cavalheiro Cavalheiro Nível 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 Perder-se Perder-se Portátil Portátil Cumprimentar 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 Floresta Já Já Ou 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 Movimento 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 Limora 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 Distância 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 Rota 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 Personalizadas 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 Desastre 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 Tornar-se 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 Corredor 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 O O Movimento Movimento Limora Limora Distância Distância Rota Rota Personalizadas Personalizadas Desastre Desastre Tornar-se Tornar-se Atual Atual Corredor Corredor Todo 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 Importam 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 Aja 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 Voar 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 Desajo 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 Algum Algum Lugas 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 Agradável Ladra-o 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 Construtores 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 Culpa 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 Todo Todo Importam Importam Haja Haja Voar Voar Desajo Desajo Algum lugar Algum lugar Agradável 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 Ladra-o Ladra-o Construtores Construtores Culpa 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 Cofé 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 Espero Espero Saltar 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 Afetar 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 Fresco 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 Compromisso 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 Cair 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 verdadeiramente humano 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 voz 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 café café espero espero saltar saltar afetar afetar fresco fresco compromisso compromisso se aérea se aérea verdadeiramente verdadeiramente humano 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 voz voz liberdade 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 Dificilmente 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 Pinista 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 Média 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 Curso 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 Sabedoria 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 Calma 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 Título 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 Perdoar 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 Língua 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 Liberdade Liberdade Dificilmente Dificilmente Pinista Pinista Média Média Curso Curso Sabedoria Sabedoria Calma 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 Título Título Perdoar Perdoar Língua Língua Sorte 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 A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento Cobertura 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 Guia 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 Guia. Guia. Nervoso. 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 Canguru. 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 Perceber. 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 Diamante. 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 Rosa. 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 Sensato. 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 Sorte. Sorte. A qualquer momento. A qualquer momento. Cobertura. Cobertura. Guia. Guia. Nervoso. 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 Canguru. Canguru. Perceber. Perceber. Diamante. Diamante. Rosa. Rosa. Sensato. Sensato. Silêncio. 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 Moeda 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 Pirâmide 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 Custo 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 Estilo 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 Braço 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 Poluir 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 Molhado 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 Condutor 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 Silêncio 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 Sobre Sobre Moeda Moeda Pirâmide Pirâmide Custo 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 Estilo Estilo Braço 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 Poluir 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 Molhado 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 Condutor Condutor Guerra 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 Taxa 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 Impostar 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 Aconselhar 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 Relatório 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 Preencher-se 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 Preencher Ovelha 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 Picante 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 Brilhant 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 Guerra Guerra Taxa Taxa Impostar Impostar Aconselhar Aconselhar Estação Estação Relatório Relatório Preencher 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 Brilhante Bateria 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 Ambiente de Trabalhos 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 Suponha 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 Grama 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 Apertar 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 Pia 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 Afnida Kilómetro Deus Bateria Ambiente de trabalho Ambiente de trabalho Suponha Suponha Grama Grama Apertar Apertar Pia Pia Presente Presente Avenida Avenida Kilómetro Kilómetro Deus Deus Envergonhado 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 Perfeito 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 Val 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 Mordida 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 Destruir-se Incrível Através da Através da Através da Através da Orar 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 Trimestre 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 Envergonhado Envergonhado Perfeito Perfeito Val Val Mordida Mordida Cinza Cinza Destruir-se Destruir-se Incrível Incrível Através da Através da Orar Orar Trimestre Trimestre Máquina 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 Escova 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 Lento 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 Rapidamente 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 Quadrinho 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 Adormecido 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 Crescimento 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Inundar 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 Chão 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 Máquina Máquina Escova Escova Lento Lento Rapidamente Quadrinho Quadrinho Adormecido Adormecido Crescimento Crescimento Desde a Desde a Inundar Inundar Chão 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 Estudio 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 Vencimento 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 Cuidado 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 Desolado 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 Impressionante 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 Pressione 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 Proteger 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 Tesouro 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 Ocidental 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 Partem 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 Estudio 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 Vencimento Vencimento Coim Cuidado 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 Desolado Desolado Impressionante Impressionante pressione pressione proteger proteger tesouro tesouro ocidental ocidental partem partem realizar 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 greve 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 superado superado separado separado estragar 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 simaira 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 Oceano Direção 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 Terra 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 Paciente 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 Capacete 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 Realizar Realizar Greve Greve Separado 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 Estragar Estragar Cimeira Cimeira Oceano 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 Direção Direção Terra Terra Paciente 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 Capacete Capacete Enterrar 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 Ciclo 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 Duma-deira 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 Mundo 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 Pote 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 Tumelo 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 Desaparecer 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 Avião 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 Padaria 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 Batida 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 Enterrar Enterrar Ciclo Ciclo Domadeira Domadeira Mundo Mundo Pote Pote Tumelo Tumelo Desaparecer Desaparecer Avião Avião Padaria Padaria Batida 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 Biblioteca 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Simples 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 Lixo 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 Ficção 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção porcento 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 oriental 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 couro 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 ciúmes 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 biblioteca biblioteca em vez de em vez de simples simples lixo lixo ficção ficção entrar em erupção entrar em erupção porcento porcento oriental oriental couro 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 ciúmes 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 é medida é medida é medida é medida é medida d colegas colega colega de classe colega de classe colega de classe Deficiente 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 Experiência 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Convite 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 Completo 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 Prisão 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 Menos 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 Além de Além de Além de Além de A medida A medida Colega Colega Classe Colega De Classe Deficiente Deficiente Experiência Experiência Assim sendo Assim sendo Convite 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 Completo Completo Prisão 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 Menos 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 Além de Além de Exterior 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 Tráfego 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 Tempo Temperatura 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 Membro 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 Concurso 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 Sempre 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 Excelente 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 Poucos 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 Sugerir 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 Enganação 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 Exterior 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 Tráfego Tráfego Temperatura Temperatura Membro Membro Concurso Sempre Sempre Excelente Excelente Poucos Poucos Sugerios Sugerir Enganação Enganação Multidão 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 Proprietário 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 Causa 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 Trem 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 Chantar 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 Torre 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 Feio 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 Pecífico 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 Chorar Cintilação 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 Multidão Multidão Proprietário Proprietário Causa Causa Trem Trem Chantar Chantar Torre Torre Feio Feio Pacífico Pacífico Chorar 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 Cintilação Cintilação Estátua 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 roubar inicio 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 clássico 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 parece 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 capitão 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 cruz 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 dinheiro problema 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 estátua estátua mergulho 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 roubar roubar início 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 clássico 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 cruz 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 aeroporto 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 exceto 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 Contagem 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 Honesto 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 Aumentar 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 Maravilha 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Ávido 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 Aeroporto Aeroporto Gelo 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 Exceto Exceto Truque Truque Contagem 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 Honesto 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 Aumentar 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 Maravilha 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Ávido 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 Enquanto 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 cansado abaixar vento 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 longe 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 tulfan 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 ao longo estrangeiro 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 cadeia 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 bandeira 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 cansado cansado abaixar abaixar vento 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 ao longo estrangeiro cadeia bandeira bandeira baixo 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 visão 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 período de férias 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 Tremor de terra Formato 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 Machucar 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 Mentira 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 Sul 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 Decidir 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 Cortina 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 Baixo Baixo Visão 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 Período de férias Período de férias Tremor de terra Tremor de terra Formato 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 Machucar Machucar Mentira Mentira Sul Sul Decidiu Decidiu Decidu 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 FADA TEMPESTADE 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 ENTRE 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 SINO 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 PERMITIR 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 ASSENTO 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 ACREDITAM 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 PROPÓSITO 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 SINO SINO SENIANTE 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 GOLPE 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 FADA 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 TEMPESTADE TEMPESTADE ENTRE ENTRE SINO SINO PERMITIR PERMITIR ACENTO 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 ACREDITAM 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 Golpe Golpe Dieta 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 Reunião 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 Mer 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 Arya 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 Castanho 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 Recusar 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 De repente De repente De repente De repente De repente O possível O possível O possível O possível O possível O possível Rápido 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 Secum 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 Dieta Dieta Reunião Reunião Mar Mar Ária Ária Castanho Castanho Recusar Recusar De repente De repente O possível O possível Rápido Rápido Secum Secum Evita 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 Treinador 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 Produzir 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 Continuar 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 Reciclar 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 Nacional 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 Metade 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 Antigo 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 Pastar 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 Evita 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 Treinador 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 Produzir 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 Continuar Continuar Reciclar 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 Nacional 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 Em direção a Em direção a Metade Metade Antigo 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 Pastar 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 Falhou 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 Conduzir 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 Sujo 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 Sinto 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 Subir 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 Fundição 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 Ainda 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 Açar 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 Científico 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 Cartão-Postal 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 Cartão postal Cartão postal Falhou Falhou Conduzir Conduzir Sujo Sinto Sinto Subir Subir Fundição Fundição Ainda Ainda Açar Açar Científico Científico Cartão postal Cartão postal Bergar 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 Ganhar 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 Poder 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 Pena Pena Conquistar 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 Milha 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 Caro 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 Lida 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 Cego 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 Diferença 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 Pergar 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 Ganhar Ganhar Poder Poder Pena Pena Conquistar Conquistar Milha 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 Caro 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 Líder Líder Cego Cego Diferença Diferença Descobrir 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 Tipo 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 Sincer 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 Sistema 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 Caridade 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 Mintz 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 Rocha 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 Futebol 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 Alegre Fertil 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 Descobrir 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 Tipo 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 Sincer 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 Sistema 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 Caridade 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 Mintz 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 Rocha 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 Futebol 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 Alegre 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 Fertil 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 Energia 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 Discurso 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 alma, 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 alma fim, 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 fim mistério 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 satial 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 chateado cavalo 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 lugar algum lugar algum lugar algum lugar algum apesar 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 amigo por cor correspondencia amigo por correspondencia amigo por correspondência amigo por correspondencia e a Energia Discurso Discurso Alma Fim Fim Mistério Mistério Chateado Chateado Cavalo Cavalo Lugar a algum Lugar a algum Apesar Apesar Amigo por correspondência Amigo por correspondência Cérebro 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 Costa 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 Amigo Explicar 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 Pavimentar 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 Coração 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 Independência 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 No exterior No exterior No exterior No exterior No exterior, charlatão, 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 charlatão. Difícil, difícil. Difícil, difícil. Cérebro, cérebro. Objeto, objeto. Costa, costa. Explicar. Explicar. Pavimentar. Pavimentar. Coração. Coração. Independência. Independência. No exterior. No exterior. Charlatão. Charlatão. Difícil. Difícil. Dirigir. 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 Experimentar Imenso 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Salve 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 Inteligente 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 Amizade Amizade, 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 espelho, 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 espelho. Nem, 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 tijolo, 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 tijolo. Dirigir, dirigir. Experimentar, experimentar. Imenso. Imenso. Local na rede internet. Local na rede internet. Salve. Salve. Inteligente. Inteligente. Amizade, amizade, espelho, espelho. Nem, 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 tijolo, tijolo, tijolo. Teatro. 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 Pesado. 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 linha toque toque berien frango 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 perfeito 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 Norte 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 Tradicional 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 Teatro Teatro Pesado Pesado Fantasma Fantasma Linha Linha Toque Toque Parede Parede Frango Frango Perfeito Perfeito Norte Norte Tradicional Tradicional Pesado 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 Pesado